A série Democracia Ameaçada é apresentada e comentada pelo promotor de justiça e professor de direito, Antônio Alberto Machado. Olá minha gente, estamos de volta com a nossa série Democracia Ameaçada. E desta vez vamos falar do famoso 7 de setembro. Depois de convocar o país para uma gigantesca manifestação golpista no 7 de setembro último, depois de mobilizar polícias, militares e milícias para provocar um levante, quem sabe armado, contra o Estado de Direito, depois de gastar dinheiro público com essa agitação toda, depois de pôr em risco a segurança das pessoas, depois de provocar a queda de 4% na Bolsa de Valores e a alta do dólar, depois de provocar a prisão de alguns de seus fanáticos apoiadores, depois de jogar esse povo todo contra o STF e depois de ameaçar a destituição de ministros da Suprema Corte, chamando um deles de canalha, Bolsonaro humilha-se, humilhando e decepcionando também os seus seguidores e chama outro ex-presidente da República para resolver os problemas que ele mesmo criou. Telefona ao ministro do STF pedindo desculpas, vem a público e diz que respeita os três poderes que não quer dar golpe nenhum, que nunca agrediu o STF e que só falou as besteiras que falou em Brasília e na Avenida Paulista porque agiu no calor do momento, como um garoto impulsivo, demonstrando que não tem sequer equilíbrio emocional para exercer o cargo que ocupa. Enquanto o presidente gastava o seu tempo com essa fancaria toda, a economia desabava, a pandemia avançava, a inflação voltava, o desemprego crescia e 20 milhões de brasileiros mergulhavam na fome. Vai desculpar, ninguém merece um arruaceiro inconsequente como esse, não? Por hoje era isso, aguardem novos episódios da série Democracia Ameaçada. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.